Uma noite marcada e que vai entrar para a história de Rondônia O lançamento do filme Amor de Mãe O longa-metragem aborda o imaginário amazônico de uma mulher cabocla ribeirinha Francine, que se apaixona por um pirata, o Chico Boto, interpretado por Anselmo Vasconcelos A cabocla Francine é interpretada pela atriz rondoniense Leila Lopes, de Espigão do Oeste Ela foi descoberta durante a oficina de cinema, ministrada em Porto Velho por Anselmo, no final de 2017 Mundo novo e eu acredito que a gente conseguiu passar aquilo que nosso objetivo do filme era Amor de Mãe foi todo filmado em Porto Velho e teve a direção do cineasta e ator Anselmo Vasconcelos A região maravilhosa, a introdução do filme, a apresentação da floresta amazônica, aquilo é lindo de morrer E é um texto do pai e do neto Capucante Quer dizer, já existia aquela poesia do Boto, eu também ouvi ela aqui, eu fui juntando as coisas Mostrando para as pessoas o que estava dentro delas, entendeu? O roteiro do filme é do empresário e jornalista portovelhense Paulo Andreoli Foi um sonho mesmo, parece que passou rápido, foi um ano, mas comecei a conversar com o Samo tem um ano Trocar texto, fazer roteiro, ele me ensinando, Paulo, o corretor é aqui, constrói dois núcleos, entrelaça E foi um aprendizado de quase três meses, ao final acho que eu estou com vontade de aprender mais Quando eu fui convidado eu achei que ia ser uma coisa quase que impossível de ser feita, né? Mas aconteceu tudo bem, eu sempre gostei de desafios, mas é emocionante Eu que sou um amante do cinema e que sempre frequentei lugar como esse e de repente assisti o seu próprio filme Nós estamos hoje ganhando um grande presente, uma iniciativa que teve participação dos empresários locais, os atores também Isso é um presente para o estádio de Rondônia e é um pioneirismo no cinema ter um filme com os atores E um grande ator nacional que é o Anselmo Vasconcelos Nós estamos todos de parabéns O filme chamou a atenção pelas características e em breve estará nas principais salas e festivais de cinema Eu acharia interessante fazer uma parceria na Lima, Cusco, Porto Maldonado que também tem floresta E com o estado de Rondônia que é muito próximo para o Peru